Nós estamos preparando já há algum tempo essas embarcações, né? A gente posiciona as 10 embarcações ainda essa noite e amanhã a gente dá um repasse nessas 10 embarcações. Justamente vistoriando se elas estão na posição, se está tudo correto. Tanto o pessoal de náutica das embarcações como o pessoal de fogos também, os técnicos também vão juntos em 400 metros de distância entre as balsas e até a areia da praia. Tudo de acordo para não ter nenhum problema na virada do ano. Além das bombas e efeitos que já existem e a gente vem seguindo já desde os anos anteriores, a gente está trazendo uma tecnologia nova, que é o disparo via GPS. O equipamento é sincronizado com 16 satélites na órbita e isso permite que na zero hora do dia primeiro dispare de forma precisa, sem nenhuma interferência. São 17 minutos de espetáculo. Tem algumas novidades aí que o público vai surpreender.